Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Riachuelo para acompanhar as novidades e para montar uns looks para você. Então, se gosta desse tipo de vídeo, deixe logo aí o seu like e se inscreva aqui no canal. Estava atrás de uma calça, eu falei um look com uma calça, mas não tenho meu número. Que é o 36. Já cacei várias calças aqui. Então, vai ser look sem calça. Esse é o primeiro look. Gostei bastante desse short, modelo dele, com esses bolsos laterais, preso bastante com roupa, com bolso. Esse caimento desse laço na frente deu tudo um charme. Só achei que ele ficou largo demais em mim, apesar de ser a minha numeração. No caso, eu teria que mandar fazer alguns ajustes, apertar um pouco mais. E a blusa também eu gostei bastante, em estilo cropped, tecido leve, tem esse detalhe transpassado na frente. Gostei, gostei da estampa, achei que ficou uma combinação legal. O preço das duas peças vai estar aqui no lado, na tela, para vocês verem. Essa blusinha eu gostei bastante quando eu vi, só que não tem a minha numeração. Como eu ia experimentar e ver como ela ficava com o short, eu peguei, mesmo sendo um número maior. E eu gostei bastante dessa combinação do short com essa blusa. Infelizmente, não tem meu número, senão eu já ia levar. Ah, eu encontrei essa calça aqui, eu gostei bastante da estampa dela. Apesar de não fazer meu estilo, não gosto de calça assim, muito larga. Apesar dela ser bem confortável, o tecido dela é bem gostoso. E um tecido leve, que deixa a pele com um frescor. Mas não faz meu estilo, mas eu gostei muito da estampa dela e eu quis experimentar. Não vi como ia ficar. Gostei bastante com essa blusinha também. Acho que ficou algo assim, bem descontraído. Sem dúvida, essa calça ficou maravilhosa com essa blusinha branca, que eu amei quando eu vi. Tecido leve, gostei desse detalhe, desse amarrado. E a estampa da calça se destacou muito mais com esse detalhe da blusa branca. Gostei bastante desse look. Acho que ousarei aí usar essa calça se fosse com essa blusinha. Ela não tá com a etiqueta aqui na blusa, pra eu tirar uma foto. Mas ela tá custando R$ 29,90. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto